Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu tô fazendo esse vídeo hoje pra mostrar que às vezes as coisas acontecem diferente do que a gente pensa e imagina. Assim eu aprendi com as flores primeiro, com as orquídeas. E hoje, muito do que eu aprendi com essas plantas, eu tô trazendo pra minha vida. E resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra muitas pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade, pela dificuldade da doença, do câncer, né, seja qual for a parte do corpo que você tenha descoberto, o que importa bastante é a motivação que a gente precisa ter. Por mais difícil que seja o tratamento, a notícia, cada passo que vai acontecendo, cada mudança, transformação na vida, no nosso corpo, corpo. Tudo isso tem um abalo grande, mas a gente não pode deixar de viver. O carinho, o amor de quem tá perto, todo mundo conta bastante, né, dos amigos, dos irmãos em Cristo, todo mundo orando e pedindo pela nossa saúde. E isso ajuda muito mesmo. E toda vez que eu venho aqui no cantinho das orquídeas, o meu esposo, ele me incentiva muito a não ficar deitada, não entrega, não desanima. E aí eu venho e eu vejo uma transformação nas plantas, eu fico muito feliz. E eu vou mostrar o que aconteceu depois da chuva. Às vezes, a gente pensa que a chuva vem pra destruir, seja uma chuva fraca que cai constante e aí depois vem os deslizamentos da nossa terra, ou aquela chuva forte com o vento que arranca tudo do lugar. Isso não pode nos fazer desistir. E eu vou mostrar o que tá acontecendo depois da chuva, de alguns dias aqui onde a gente mora. E aí Deus falou no meu coração que depois da chuva, depois que ela vai embora e a gente pensa que veio pra destruir, mas ela não veio. Ela veio pra lavar a poeira, pra lavar tudo que não serve, né? Às vezes o adubo que já tá ruim, já apodreceu e não vai te fazer bem nenhum mais como plantinha do Senhor. E a chuva veio e eu achei que as plantas iam morrer porque muita chuva, mas elas, pelo contrário, e assim tem que acontecer na nossa vida. A gente precisa ver, além da chuva, ver os raios do sol sobre nós, a presença do Senhor sobre a nossa vida. Eu agradeço muito ao Senhor por tudo, por tudo, porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. E eu dou graças a Deus por este momento que eu tô passando e eu tenho certeza e eu espero que eu saiba receber a transformação e ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu vou rapidinho, pra não enfadar vocês, vou mostrar o que tá acontecendo, tá? Só um instante. Eu vou mostrar pra vocês agora o que tá acontecendo, eu vou tentar passar isso. Tem algumas... Ó, isso tá acontecendo depois da chuva e aqui no meio um broto. Tá vendo? Essa é uma das... Olha isso aqui. Muito broto. É o que tá acontecendo. Olha isso. Em menos de uma semana, cresceu demais mesmo. E tem mais, gente. Que eu fiquei impressionada. Eu vou até tirar daqui pra vocês verem. Muita raiz. Olha. Quanta raiz. Mas aí, mostrando pra vocês, eu vejo que tem algum bichinho comendo a raiz. Vocês não vão conseguir ver aqui, ó. Mas isso é pra gente ver que a nossa raiz, ela precisa estar sempre... Sendo observada. A gente não pode desistir, nem descansar. Por isso não pode ficar deitado, tá vendo? Quanta raiz e um brotinho novo. É isso que acontece depois da chuva. Depois da chuva. Então, não fique triste. Porque depois da chuva, o sol aparece. E as flores se revigoram, aparecem raízes novas, mais fortes. E brotos novos. Que o Senhor possa nos ajudar. E busque orquidioterapia, artesanatoterapia. O que for. Mas não desista. Siga em frente. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Todos. E que o sol vai aparecer. Um beijo. Tchau.